Estimados ouvintes da Rádio Maria, bem-vindos neste dia 17 de Março, 31º dia da nossa preparação da Conselhação ao Glorioso São José. Estamos assim a poucas horas, diria, há dois dias, de celebrar o Glorioso São José, convosco neste itinerário do Padre Marco Luís, na alegria do caminho que fazemos juntos, de aprofundar a espiritualidade e o conhecimento da pessoa de São José, um privilégio para nós, de conhecermos e termos tal Pai espiritual, assim, como dizia, há poucas horas, há dois dias, o dia de São José, teremos assim aqui a Rádio Maria, às nove da manhã, convite atualmente a Santa Missa, e que será, assim, celebrada em honra de São José, que irei presidir, e para assim, todos aqueles que quiserem acompanhar-nos, poderem terminar o seu itinerário destes 33 dias, também aqui em Rádio Maria, e poderem preferir a sua consagração, também desta forma, que irei divulgar amanhã a fórmula que vai ser utilizada, e que iremos também colocar no Facebook, como forma de ter o texto visível, mais fácil de copiar, de imprimir, de termos acessível, de ser rezado, e por isso, o nosso encontro de dia 19, será, não como habitualmente, por muitas vésperas às seis e um quarto, mas será precisamente às oito da manhã, em vez do Catecismo, que ao sábado, repete, nas edições do Direto de 2ª a 6ª, iremos ter aqui o nosso encontro do dia da consagração, o 33º dia, o dia em que nos consagramos o nosso encontro, é assim, em conjunto com a Santa Missa, logo, em seguida, este nosso último encontro às oito da manhã, assim, no dia, no mesmo dia, às nove horas da manhã, a Santa Missa, como habitualmente, por isso, hoje é dia 17, estamos, estamos bem, bem, bem próximos, que o Espírito Santo venha, assim, animar-nos ainda mais, neste santo propósito, que temos, e que se mantenha firme até ao último momento, de consagrar-nos a São José, ou renovarmos a consagração a São José, e do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei a Deus o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, que será criado, e renovareis a face da terra, oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, mas é que há luz do mesmo Espírito, apreciemos retamente todas as coisas, e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém. São José, rogai por nós. Pois bem, estamos a chegar ao fim da ladinha de São José, da meditação de cada dia, por isso, falta hoje a penúltima invocação, que é de São José, terror dos demônios, amanhã, dia que antecer a consagração, São José, protetor da Santa Igreja, um grande título, que celebramos durante o último ano, por ocasião dos 150 anos da proclamação de São José como padroeiro universal da Santa Igreja, e o 32º dia, o próprio dia 19, consagração, como já referi, será a oportunidade de estar nessa última meditação, muito à volta do acto de consagração. Jesus, Maria e José seguiram o seu caminho, passando muitas aldeias e cidades do Egito, expulsando os demónios, não apenas dos ídolos, mas de muitos corpos possuídos por eles, curando-os que estavam gravemente doentes e em perigo de morte, e assim a verá-la é verdade que os demónios temem Jesus, os demónios temem Maria, talvez não tenha a noção que os demónios também temem São José, é uma grande verdade, os demónios têm absoluto terror a São José, diz o título na madrinha, terror dos demónios, e têm terror a São José, os espíritos malignos têm este medo a São José, porque é o único esposo da Imaculada e Pai de Jesus Cristo. São José é a porta para ir a Jesus e a Maria. Tudo em que ele toca, torna-se uma relíquia. Ele liberou o Salvador do Mundo de Herodas, passou décadas em adoração, exerceu autoridade paternal sobre Jesus, e tornou possível a Jesus e Maria oferecer o sacrifício no Calvário. Os demónios têm grande terror a São José, ele é poderosíssimo. São José extermina os dragões, o título terror dos demónios, é o título mais original de São José, é um título temível e dominante, é o título de um guerreiro. O lírio que São José habitualmente tem nas suas mãos é uma poderosa arma espiritual, a espada da pureza. Tem o poder de perfurar a armadura dos demónios e vencer todo o tipo de imundices e obstinidades. O lírio que ele impunha é uma ameaça a todos os exércitos imunos de Satanás. Os demónios ficam apavorados com a simples menção do nome de São José. Também tudo o que diga respeita São José. E perguntaremos, em que medida ficam apavorados? Pai, ficam tão autorizados que o temem mesmo quando dormem. Quando São José dorme, fala com Deus. Não importa se a mente e o coração estão em repouso. O Espírito de São José está sempre atento e pronto para proteger, defender e lutar por Jesus, por Maria e pelas almas. Quando São José se levanta, os demónios sabem que de imediato fará a vontade de Deus e bloqueará-se de suas intenções malignas. Quer quando está acordado, quer quando São José está a dormir, todo o inferno estremece diante do Pai e Rei da Sagrada Família. São José é um homem tranquilo, mas não é tímido. Um simples olhar seu faz que todo o inferno fuja. Uma palavra da sua boca derrota as forças das trevas, tal como um machado corta as árvores do bosque. Quem pode estar contra ti, se aquele que é o terror dos demónios te protege? São José, protege-me, protege-o a si, querido ouvinte, contra Satanás e o seu exército de demónios. Nem Satanás, nem os espíritos malignos, nem os demónios são um mito. O mundo considera que estas criaturas são contos de fadas ou lendas, mas não. O facto é que são muito reais. Evangelhos e evangelhos os colocam ali como muito reais em muitas e diversas ocasiões. Estamos imersos numa guerra espiritual e Satanás e seus demónios tudo fazem para nos enganar. São Pedro deu-nos a seguinte descrição do demónio e da ameaça infernal que representa. Sua primeira carta, a primeira carta de Pedro, 5. Sede sóbrios e vigiais, pois o vosso adversário, o diabo, como um leão a rugir, há de arrondar-vos, procurando a quem devorar. Resistil firmes na fé, sabendo que a vossa comunidade de irmãos, espalhada pelo mundo, suporta aos mesmos padecimentos. Para vencermos o inimigo, precisamos de Jesus, de Maria e de São José, dos ensinamentos e dos sacramentos da Santa Igreja Católica. Cada cristão necessita da verdade e da forte paternidade espiritual de São José. E nós somos filhos de São José, não importa se está em 6 anos ou se está em 60 ou 70 ou 80. Estando nas margens do mar de Galileia, o próprio Jesus se dirigiu a homens adultos, chamando-lhes rapazes. Jesus é Deus e nomeou São José para ser o nosso amoroso Pai espiritual. Em tempos de medo, de opressão, de perigo mortal, em situação de extrema atribuição, somos chamados a recorrer ao nosso Pai espiritual. São José lutará por si. O terror dos homens estará pronto para aniquilar esses dragões. São José, peço-te que tu e a tua esposa me assistam na batalha final. São Newman, assim, rezava a São José. Pois, São António Maria Claré, diz-lhe, ó Glorioso São José, intercede por mim, ajuda-me e defende-me de Satanás. Pois, Davi e Maria, os demónios também são São José, mais que a outro, qualquer sangue. O demónio teme São José, mais do que teme ao Papa. Como é isto possível? Não é o Papa ou a vigarha de Cristo? Sim. No entanto, o Papa é só a vigarha de Cristo, não é o Pai de Cristo. O vigarho de Cristo tem a autoridade sobre o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Mas São José tem um estrelado todo o poder da interação paternal no céu. O poder de São José é maior do antigo José de Moisés, de Jesué, de São Pedro. O poder de São José é realmente extraordinário. Só ele tem o título de terror dos demónios. O que o faz tão extraordinário é este singular título, que é atribuído a São José. E São José, que não foi Papa, nem sacerdote, nem monges, nem mártires. São José é um leigo. Com a maioria dos leigos, é pai e esposo. E é precisamente esta amorosa paternidade que particularmente outorga a São José um extraordinário poder de intercessão. Com certeza já ouviu falar do Beato Bartolome, que já o citamos algumas vezes. Viveu nos 5 séculos XIX, 5 séculos XX. Nasceu em Itália, uma família católica devota. Jovem, estudou leis na Universidade de Nápoles. Depois de ser arrastado para várias ideologias políticas, converteu-se num anticatólico. Radicalmente oposto ao que considerava contos de velhinhas católicas. Em pouco tempo, da adesão às ideologias nacionalistas, passou a envolver-se no Espiritismo. As espíritas são espíritas para finalmente ser ordenado sacerdote de Satanás. A participação do barco no oculto e no Espiritismo deixou-o no vazio e na infelicidade. Sofria de alucinações, terríveis pesadelos, esgotamentos nervosos, dores corporais e severas depressões. Buscando ajuda, procurou um amigo e um sacerdote dominicano e começou a fazer o caminho de uma conversão radical. Temento pela sua alma, pronunciou-o ao Espiritismo e às suas práticas, regressando-o ao católico, da sua juventude. Em agradecimento de ter sido libertado, este mundo do ocultismo converteu-se em dominicano da Ordem Terceira e dedicou a sua vida a difundir o Rosário, especialmente com a renovação da fé católica na antiga cidade de Pompeia, construindo ali a basílica de Nossa Senhora do Rosário. Era muito devoto de São José, quem rezava diariamente e sentia-se particularmente ligado ao seu título de terror de memórdia. Bártalo amava tanto São José, que escreveu um volume enorme, com meditações e orações a São José para ser usado no mês de Março. Bártalo Longo, o antigo sacerdote satânico, foi beatificado por São João Paulo II, em 1980. Ele, que assim disse, é uma grande bênção para as almas estar debaixo da proteção do Santo que faz que os demónios tremam e fujam. Perceiro, reclamando a São José. Continuando, pronuncia com frequência e com grande confiança aos nomes de Jesus Maria e José. Os seus nomes trazem paz, amor, saúde, bênçãos, majestade, glória, admiração, alegria, felicidade e veneração. Os seus santos nomes são uma bênção para os anjos e para os homens. Provoca o terror aos demónios. Os cristãos sempre devem ter os nomes de Jesus Maria e José no seu coração e nos seus lados. Como assim, o Beato Bártalo Longo, a vida do Beato Bártalo Longo, dá-nos provas das maravilhações de José que são incontáveis. E que ao demónio aterrorizam todas elas. A paternidade de São José aterroriza o demónio. A humildade de São José aterroriza o demónio. A caridade de São José aterroriza o demónio. A pobreza de São José aterroriza o demónio. A pureza de São José aterroriza o demónio. A obediência de São José aterroriza o demónio. O silêncio de São José aterroriza o demónio. O sofrimento de São José aterroriza o demónio. A oração de São José aterroriza o demônio. O nome de São José aterroriza o demônio. O sonho de São José aterroriza o demônio. Assim, todas as maravilhas, há duas em particular que necessitam ter destaque para os nossos tempos, a paternidade de São José e a sua pureza. Estas maravilhas de São José devem destacar-se por todos os homens leigos e clérigos que necessitam dar-se conta do poder da paternidade e da pureza que tem essa força da paternidade e da pureza sobre as forças da obscuridade. Toda a paternidade é uma ameaça para Satanás. Durante séculos o demônio deleitou-se na realidade de muitos poucos cristãos rezarem a São José pedindo a sua intercessão paternal. Atualmente Deus quer que se conheça, como já aqui temos visto ao longo deste itinerário, para chegar ao fim de preparação e exercícios espirituais para a consagração a São José, Deus quer que se conheça e que se imite no mundo a paternidade de São José, que aterroriza Satanás. O demônio sabe o que é capaz de fazer a intercessão de São José. Se os homens imitam a São José, o reino de Satanás será destruído. Claro que Satanás também odeia a maternidade, especialmente temendo a Virgem Maria, porque as mulheres são portadoras de vida e o demônio odeia a vida. Satanás odeia a paternidade pelo poder inerente que tem, cuja origem é Deus. E São José encontrou um poder na Terra mais perfeito. Toda a paternidade tem o poder de combater o mal. Lúcifer tem a paternidade de São José, mais que nenhuma outra paternidade de criatura. Porque o demônio sabe que não existe pessoa criada que tenha maior participação na paternidade de Deus, que São José. Ao demônio lhe enfurece que Deus tenha humilhado a si mesmo fazendo-se homem, submetendo-se ao guardo de mandamento. Honrarás Pai e Mãe. Assim, ao tomar a natureza humana, a segunda pessoa da Santíssima Trindade escolheu submeter-se ao de ser e honrar a dois mortais. O facto de que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores terem sido obediente, cumprindo o quarto mandamento, submetendo-se à autoridade de São José na Terra, resulta incompreensível para Satanás. Deus que se rebaixa a si mesmo para obtecer e servir criaturas criadas do povo. A obediência filial de Jesus e a São José encontra um desprezo da parte do demônio. Esta paternidade de São José tem poder. E assim, no ódio que o demônio tem em Jesus e Maria, assim, que obteceram as amorosas indicações de São José. Agora, no céu, o poder intercessor de São José significa uma séria ameaça para os enganos do demônio. E ele sábio. Ele sábio, verdadeiramente. Já o viato de Santiago Alvignon dizia, a Sagrada Família, ele, São José, representava o Pai Celestial, como já aqui vimos noutras alturas. São João Paulo II diz, e São José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus mediante o exercício da sua paternidade. Assim, na casa de Nazaré, diretiva de São José, são como as ordens paternas. E no céu, Jesus continua escutando o seu Pai Virginal que os desejos de São José sempre vão recorrer com a Santíssima Vontade de Deus. Por isso, Satanás fica aterrado que São José continue exercendo a sua influência paternal no céu mediante esta extraordinária intercessão diante do Filho de Deus. O demónio odeia a Deus Pai a qualquer reflexo da sua paternidade. Este ódio incita o demónio a destruir a paternidade nos homens, nos leigos, nos sacerdotes. O demónio tem um tremendo temor. Os pais do sacerdote Santos, do sangue dos mártires, mas também tem muitos leigos que modelam a sua paternidade de acordo com a paternidade de São José. A última coisa que era o demónio é que os homens sejam a aparição de São José, incrementando a presença do esposo virginal no mundo. Se um homem, assim, aceitaram a aparição de São José imitando as suas virtudes, Satanás perde o seu poder nos ataques contra a família, a igreja doméstica, contra o corpo místico-crístico e a igreja. Quando os leigos, sacerdotes, bispos, conformam a sua autoridade paterna de São José, a igreja experimenta e experimentará ainda mais grandes vitórias contra o mal. A amorosa e misericordiosa paternidade de São José serve como modelo para todos os homens, ensinando-lhes o uso apropriado da autoridade paterna e cooperação com Jesus e Maria na salvação do mundo. Santo Afonso Maria de Ligora diz, São José não só foi destinado para ser um alívio à Mãe de Deus que teve tantas tribulações na Terra e não só foi esse apoio de Jesus Cristo, mas também estava destinado a cooperar de alguma forma na redenção do mundo. A pureza de São José também aterroriza a Satanás. É uma tragédia que grande parte da arte representa São José como um homem velho, como é que já tivemos oportunidade logo no início do nosso percurso. como que retirando a sua virilidade ou muitas vezes colocando-lhe como uma pessoa suave ou afeminada muito longe do que realmente foi São José como homem. São José com o seu lírio com a sua lança de cavaleiro é um jovem. Raro é o artista que eu representava o lírio em São José como uma arma que atravessa a serpente. O que a igreja necessita atualmente são imagens que representam a São José como um exterminador dos dragões que trabalhou com ferramentas de homem com a madeira cortada. Este tipo de imagens são as que atualmente necessitamos nas casas e igrejas para transmitir a verdadeira virilidade de São José. A pureza de São José é uma arma contra a imundície e perversões do demónio. Satanás é uma criatura escrosa, perversa e pornográfica. A pureza repulsam. Atualmente, o pecado número um entre os homens é a impureza. Uma praga espiritual que está destruindo as mentes e os corações dos homens à escala global. Esta praga espiritual de impureza inclui pornografia, ações imorais, actos e estilos de vida homossexual, pedofilia, coabitação, anticoncessão, aborto. Estes pecados debilitam o homem, deixando-o espiritualmente impotente. Os homens impuros não têm poder. Os homens impuros não representam nenhuma ameaça para o demónio porque são espiritualmente impotentes. Explica-lhe por que tantos homens contemporâneos não têm fortaleza para lutar contra o mal. O demónio não tem aos homens desta geração. Satanás não tem nada que temer a um homem que com toda a liberdade decidiu permitir que os demónios entrem na sua vida mediante a luxúria, a pornografia, os desejos imorais e todas as demais formas de perversão. O coração imundo fica cego. Deixa na cegueira a pessoa diante do rosto de Deus. Se os homens querem ver a Deus e têm poder sobre a obscuridade, devem esforçar-se por imitar a operação castro e amoroso de São José. Bem-aventurados, os puros de coração que farão a Deus. Faz todo o sentido enquadrado também a aventurança neste momento da nossa reflexão. São José vê o rosto de Deus e tem poder contra a maldade porque ele é puro. Durante a sua estaria na Terra contemplou o rosto de Jesus durante décadas. e no céu contempla eternamente o rosto divino fazendo o seu próprio rosto radiante que assim deixa cegos os demónios no inferno. A Igreja e o mundo necessitam de homens que sejam terror dos demónios. Isso unicamente sucederá quando os homens imitarem a pureza de São José. Quando os homens assim fizerem o mundo será renovado. Quando o sacerdote e o bispo o fizerem a Igreja será renovada. Quando os sacerdotes e bispos tiverem os corações puros mais puros e refletirem um espírito cavalheiresco e a pureza de um guerreiro como a de São José as paróquias voltarão a estar repletas com a multidão de pessoas ansiosas por escutar as coisas de Deus. São fortes estas palavras que assim tomam o padre Donald Caluey que organiza este itinerário que nos ajuda na maior parte das nossas reflexões. de facto valente e forte é o homem que como São José persevera na humildade conquistará de um diato o demónio e o mundo com sua ambição vaidade e orgulho de São Francisco de Sales. E por isso os homens que aspiram a ser puros rezam sem oração nada nem homem nem mulher ninguém pode ser puro. Papa Leão XIII compreendia isto muito bem no fim do século XIX assim Satanás fez crescer o espírito de imodesta e impureza no mundo e o Papa Leão XIII desejava combater isso mesmo e por isso foi buscar as armas espirituais mais potentes que tinha a igreja no seu arsenal Santo Rosário e São José este profeta pontife solicitou que se rezasse a seguinte oração a São José no final do Rosário no mês de outubro a ti recorremos bendito São José na nossa tribulação depois de ter invocado o auxílio da tua santíssima esposa agora te pedimos com o coração cheio de confiança que nos protejas pelo sagrado vínculo de caridade que te uniu à Imaculada Virgem Mãe de Deus e pelo amor paternal com que abraçaste o menino Jesus te suplicamos humilde mil que olhes com misericórdia à amada descendência de Jesus Cristo adquirida com o seu sangue com o teu poder e fortaleza não socorras em nossas necessidades proteja ao prevendentíssimo custódio da Sagrada Família a todos os filhos eleitos de Jesus Cristo afasta de nós ó amadíssimo Pai toda a mancha de erro e corrupção assiste-nos desde o céu o valentíssimo defensor nesta luta contra os poderes das trevas assim como liberaste o menino Jesus do perigo mortal agora defende a Santa Igreja de Deus dos enganos do inimigo e toda a adversidade cobre-nos o teu constante a tua constante proteção para que apoiados no teu exemplo e fortalecidos com a tua ajuda possamos viver uma vida virtuosa ter uma morte ditosa e obter no céu a benção eterna amém esta oração do Papa Leão XIII a igreja necessita invocar constantemente a ajuda de São José para derrotar o demónio os seus ataques as suas insídias os seus enganos as suas incursões e intercessões na própria igreja São José é mais poderoso no céu do que o foi na terra e por isso se dizes que é o que nada negou a nosso Cristo na terra como poderá agora ver algo negado a seu pedido no céu a isto que reflete Santo Tomás Santo Agostinho Santo Três de Jesus Santo Ambrósio Santo Afonso Maria de Ligório de várias formas e de vários escritos não querendo ser exaustivo sintetizando esta mesma certeza esta mesma certeza assim eleito para o Pai como fiel eleito por Pai como Pai aliás como Pai adotivo e guardião deste grande tesouro que é Deus feito ao e presente no meio de nós assim cuidou daquele que restava ao seu cuidado da sua esposa à Virgem Santíssima assim São José eleito para cuidar para proteger a Santa Igreja assim toda a Igreja está em dívida para com a Virgem Maria porque através dela se tornou dignas a receber a Cristo pois de Maria a Igreja deve grande gratidão e singular a veneração de São José porque ele é a chave do Antigo Testamento em que a dignidade dos patriarcas e perfetas alcança assim o fruto prometido e por isso não pode haver nenhuma dúvida de que no céu Cristo não negou a São José sem familiaridade à reverência elevada a dignidade que ofereceu como filho ao seu pai enquanto viveu no meio dos homens assim para nós de grande certeza é esta paternidade divina afirmada tantas vezes já aqui São Benardo em Decena o Beato Bárton Longo que hoje foi assim um pouco de testemunho de grande conversão estava tão longe 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 de Deus no mundo das estrelas sobre as garras do demónio e pelo Rosário e pela devoção a São José vai ser liberto e se vai tornar um grande apóstolo um instrumento para a salvação das almas o próprio padre Pio Petrochina mais contemporâneo nosso diz que São José com o amor e a generosidade com que protegeu a Jesus também protegerá a tua alma assim como defendeu de Herodes defenderá a tua alma do Herodes mais feroz o Diabo todo o cuidado que o patriarca São José tem por Jesus tem-no por ti e sempre te ajudará com o seu patrocínio ele te libertará da perseguição do malvado do orgulho de Herodes e não permitirá que o teu coração se afaste de Jesus e está de Josefa e da José acorra São José renova mais uma vez São Pio Petrochina homem de grande combate homem que sabe do que é a verdadeira luta espiritual e nos acorra São José com extrema confiança porque não recorrer a ele perder-se perder a oportunidade de ter poderoso auxílio São José só que tem facilmente aquilo que mais precisas aquilo que necessitas e assim o nome de Deus São José o seu nome que é a alegria do céu é honra na terra consola dos mortais que dá vigor aos débeis consola aos aflitos e cura aos enfermos que assim abranda aos corações endurecidos que nos ajuda na tentação nos liberta dos enganos do demónio obtém todos os dons e os reparte pelos santos homens e mulheres que assim a ele recorrem assim invocamos os santos nomes de Jesus Maria e José como há pouco dizíamos que deve estar nos nossos lábios e nos nossos corações diria que nesta nossa reflexão todas as virtudes de São José são motivo de libertação de terror para o demónio da paternidade da humildade da caridade pobreza pureza obediência ao silêncio do sofrimento da oração o nome dos seus sonhos até mas de todas aqui destacamos a pureza de São José e nesta renovada necessidade da pureza no mundo neste momento da história e principalmente na masculinidade para ser forte vem da oração como já vimos mas essa virilidade essa força vem verdadeiramente de queremos ser nós homens homens sacerdotes como eu ou homens casados como outros cada um na sua vocação sermos aparições de José imitando as suas virtudes imitando as suas virtudes lutando para imitar a sua pureza pedindo que sejamos curados de tudo aquilo que não nos deixa ver a Deus porque se não somos puros não veremos a Deus benditos bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus pedimos especialmente ao aproximar-se do dia do Pai para todos os pais um coração puro um coração puro um coração casto que saiba viver o amor com a esposa que seja o exemplo que se reflete nos filhos o rosto dos pais reflete-se no rosto dos filhos a pureza dos pais de um pai reflete-se na pureza dos filhos é a mais profunda dedicada verdadeira e forte educação para a pureza será essa será essa que Deus quer dar que Deus quer que seja aprendida imitada cultivada nos nossos tempos eu sei que é forte hoje a nossa meditação mas é assim mesmo não devemos temer o desafio à santidade não devemos temer nem sequer no meio das quedas que não vêm ser o comprovativo da impossibilidade vêm pôr a claro a nossa fraqueza e que devemos recorçar de novo devemos recorrer a Deus devemos fiar aos poucos de nós não te fias de mim Senhor assim rezado a Santa Teresinha também não te fias de mim Senhor não me quero confiar em mim não quero confiar em mim só em ti confio Senhor de ti me confio e assim chegámos ao fim da nossa meditação crescimos ouvintes hoje nem deu como tantas vezes assim também aconteceu para parámos um pouco a meditar com uma música mas de certo foram acompanhando o ritmo ou que poderão voltar a escutar depois em podcast na gravação que ficou para poderem aprofundar meditar e melhor preparar neste 31º dia de preparação para a consagração que é já depois da manhã dia do glorioso São José São José 19 de Março Senhor tendo piedade de nós Jesus Cristo tendo piedade de nós Senhor tendo piedade de nós Jesus Cristo ouvir-nos Jesus Cristo atendemos Pai do céu que sois Deus tendo piedade de nós Filho Redentor do mundo que sois Deus tendo piedade de nós Espírito Santo que sois Deus tendo piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus tendo piedade de nós Santa Maria rogai por nós São José rogai por nós Honra da família de David rogai por nós Lutos Patriarcas rogai por nós Esposo da Mãe de Deus rogai por nós Castíssimo Guardião da Virgem rogai por nós Amparo do Filho de Deus rogai por nós Celoso Defensor de Jesus Cristo rogai por nós Chefe da Sagrada Família rogai por nós José Justíssimo rogai por nós José Castíssimo rogai por nós José Prudentíssimo rogai por nós José Fortíssimo rogai por nós José Obdientíssimo rogai por nós José Fidelíssimo rogai por nós Espeito de Paciência rogai por nós Amante da Pobreza rogai por nós Modelo dos Trabalhadores rogai por nós Glória dos Lares rogai por nós Guardião das Virgens rogai por nós Sustentáculo das Famílias rogai por nós Consolo dos Infelizes rogai por nós Esperança dos Doentes rogai por nós Advogados Moribundos rogai por nós Terror dos Demónios rogai por nós Protetor da Santa Igreja rogai por nós Correio de Deus Correio de Deus Tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Correio de Deus Tirais o pecado do mundo Ouvindo-se Senhor Correio de Deus Tirais o pecado do mundo Tenho piedade de nós Senhor Ele o constituiu o Senhor da sua casa E o fez príncipe todos os seus vãos Oremos Consegração E rezamos já muito Especialmente por todos os pais Que temos entre nós ainda Que nos alegramos Com o dom De paternidade E também rezamos Por nossos pais Que já tenham partido Que o Senhor lhes dê o eterno descanso Junto de São José Nosso Pai Espiritual Que o Senhor vos abençoe Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Até amanhã Até mais um encontro Até ao penúltimo dia De preparação Para a consagração A São José O dia Do nosso glorioso Protetor Protetor da Santa Igreja Foi uma alegria Estar convosco O Padre Marco Luís Fiquem bem Fiquem em paz Amém Terminam os 33 dias De preparação Para a consagração A São José Neste sábado Dia 19 A última catequese Às 8 horas Seguida de missa Às 9 Desde a Igreja de Almada Com o Padre Marco Luís Consagres a São José Neste sábado Dia 19 Com a Rádio Maria Nunca te esqueças Depois do que aprendeste Nestes dias de preparação Faz a tua consagração A São José Nesta solenidade De São José Renova a sua consagração Com frequência Esforce por agradar O amoroso coração Do seu Pai espiritual Evite o pecado E viva Como fiel membro Da Igreja E ainda que aconteçam Escândalos Mantenha aos olhos Fique-se em Jesus Maria e José Que jamais Nos decepcionarão Jamais Nos abandonarão Amar-nos-ão Sempre E sempre Estarão A seu lado Muito bom dia Luís E hoje Para assim Esta afirmação Esta certeza Esta vivência De que o Senhor O escolheu Deus o escolheu Para o Senhor Da sua casa E príncipe De todas as suas processões Muito unidos A Jesus Maria e José Como vimos Ao longo deste itinerário É uma ligação Indissociável É uma ligação Que fomos Aprofundando Assim Rezamos Ave Maria Cheia de graça A Senhora Convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glorioso São José Rogai por nós Pois bem Estimados ouvintes Como temos vindo a ouvir Neste tempo de quaresma Como é habitual A leitura Do Antigo Testamento Do Livro do Êxodo Dos 40 anos Do povo no deserto Como nós estamos Dos 40 dias da quaresma E assim a história De José do Egito Assim como Deus Todo-Pedroso Designou José Filho Patriarca Jeracó Para que guardasse Os grãos Para o povo Em toda a terra do Egito Como temos que estar Na liturgia Da Santíssima Ecaristia Nesta leitura continuada Que fazemos Do Livro do Êxodo De igual forma Na plenitude dos tempos Há dois mil anos Decidiu Deus Nosso Pai Enviar o seu único filho À terra O Salvador do Mundo Elegendo outro José A imagem deste primeiro José Do Egito Que é aquele senhor e chefe De sua casa e posses Guardião dos seus tesouros Mais valiosos Que é Deus feito homem São José É o nosso pai espiritual Esta é uma das grandes afirmações Em todo este itinerário Este é um dos grandes desejos Nesta consagração Esta é uma das grandes necessidades Para cada um de nós Para a Santa Igreja Para os nossos tempos Para mim Para si Especialmente Personalizando Esta paternidade espiritual E este senhor Chefe e guardião Dos tesouros do céu Muitos santos Creem que Jesus Se referiu à grandeza De São José Nas suas pregações Ocorreu quando a mãe Tiago e João Por exemplo Perguntou a Jesus Se os seus filhos Poderiam sentar-se Ao lado dele No seu reino No relato de São Mateus Diz o texto Naquele tempo Enquanto Jesus subia Para Jerusalém Chamou à parte Os doze E durante o caminho Disse-lhes Vamos subir A Jerusalém E o filho do homem Vai ser entregue Aos príncipes Sacerdotes Aos escribas Que o condenarão À morte O entregarão Aos gentios Apareceu por ele Escarnecido Açoitado Crucificado Mas ao terceiro dia Ele ressuscitará Foi aí que então A mãe dos filhos de Deus Como sabemos Se aproximou de Jesus Com os filhos Mas foi ela Que fez o pedido Que os filhos Tinha no coração Mostrando-se Jesus lhe pergunta O que queres? E ela responde Ordena que estes dois filhos Se sentem Um à tua direita Outra à tua esquerda No teu reino E Jesus respondeu Ele não sabe O que estás a pedir Podeis beber O cálice Que eu hei de beber Eles disseram Prontamente Que eu hei O anjo Lhe declarou Os bevereis Do meu cálice Mas sentar-se À minha direita E à minha esquerda Não pertence A mim Concedeu-me Para aqueles A quem o meu pai Designou-me Os outros dez Que o tinham escutado E desindignaram-se Com os dois irmãos Mas Jesus chamou-os E disse-lhes Sabeis que os chefes Das nações Exercem domínio Sobre elas Os grandes fazem sentir Sobre elas O seu poder Não deve ser assim Entre vós Quem entre vós Quiser tornar-se grande Seja vosso servo Quem entre vós Quiser ser o primeiro Seja vosso escravo Será como filho do homem Que não veio Para ser servido Mas para servir E dar a vida Pela retenção Dos homens Isto podemos reler Em Mateus 20 20 a 28 Capítulo 20 Versículo 20 a 28 E podemos perguntar O que é que concluímos Nós nestas palavras de Jesus Que pessoas terá o pai Preparado para se sentar Ao lado de Jesus no céu Obviamente que Maria Santíssima Mãe de Jesus Está sentada À direita de Jesus Ela é a rainha Mãe No reino de Deus E quanto ao outro lado Para quem está reservado Este lugar Faz sentido Que esteja reservado Para São José É apropriado Que Deus coloque São José Do lado esquerdo De Jesus Porque nenhum santo É maior Que o pai De Jesus Cristo Nesta terra Por isso Diz O viato William José Chaminade Que aqui algumas vezes Estão citando Que é um crime monstruoso Para um pai Ser pobre Enquanto o filho Vive em abundância De facto Lembro-me E surpreendeu-me Quando estudante de direito De que Descobrir Algo Que na altura Me surpreendeu A negativa Sinto positiva A lei Não é Em que um pai Na miséria Os pais na miséria Vivendo os filhos Com capacidades Podem Interpor Um pedido De prestação De alimentos O que normalmente Funciona mais Estão mais Habituados a isso Em relação Dos filhos Aos pais Quando os pais Separam E os filhos Ficam indigentes Ou os pais Abandonam os filhos Mas a mim na altura Surpreendeu-me isto mesmo Que monstruoso Um pai ser pobre Enquanto o filho Vive em abundância Quem poderia imaginar Que o filho de Deus Que é o mestre De todas as virtudes Esqueceria-se José A quem amava Como seu pai Jesus Não deve ter medido Esforço Para enriquecê-lo Na sua glória Na glória do céu Sentado à esquerda De Jesus No reino do céu Aí está São José Extribuir Todos os tesouros Do céu Todas as bênçãos E graças Que neste caminho Espiritual Fizemos 33 dias Têm sido sobre nós E mais fortemente Hoje Neste momento De consagração Que faremos Desde casa Após a comunhão espiritual Acompanhando Desta celebração A Solunidade de São José E através Da Rádio Maria Ou até presencialmente Tendo nós A fórmula Da consagração Disponibilizada No Facebook Da Rádio Maria Já com 2 dias Pelo menos 3 dias De antecedência Podemos imprimir A podemos escrever A podemos ter Para poder fazer Acima de tudo É isso que importa Consagrarmos hoje A São José Ou eventualmente Como será o caso De muitos nós Renovar esta consagração A São José Esta devoção A São José Que é uma das melhores graças Que Deus pode dar ao mal Pois equivale a revelar Todos os tesouros E graças De nosso Senhor Assim preparemos O nosso coração Assim com esta última meditação Estamos no 33º dia Tal como a consagração Todos tuos Consagração a Jesus Por Maria Segundo o Médio São Luís Maria De Monfort Fizemos Terminar o dia 8 Também hoje Tal como o dia 8 de dezembro Com a Nossa Senhora Hoje dia 19 É o dia da nossa consagração A São José E uma consagração Não invalida Não se opõe A outra Todas as consagrações A Deus Por meio especialmente Nossa Senhora A São José Santos Anjos Assim se complementam Se complementam E nos levam mais A Jesus Nosso Senhor A viver O dia de Deus Pai Chico E Espírito Santo Homem justo e de fé Fiel à palavra dada Permaneces presente Na vida atribulada E assim dá-me a obedecer A Santa Vela Até ao fim Abandonar os meus sonhos Para Deus sonhar em mim São José Cuida de nós São José Como cuidaste A família de Nazaré São José Que cuida de nós São José Patriarca e guardião Da nossa fé Chocados desta vida Em silêncio Aprendo a amar Tu és guia e amparo Para Jesus me ofertar Servo bom e generoso Guardião do verbo encarnado No combate à tentação Ser meu guia e aliado São José Cuida de nós São José Como cuidaste A família de Nazaré A família de Nazaré São José Cuida de nós São José São José Patriarca e guardião Da nossa fé Na aurora de cada dia Permaneces Permaneces como guardião De cada vida De cada vida De cada família No caminho da salvação No caminho da salvação São José São José São José Cuida de nós São José Como cuidaste Como cuidaste A família de Nazaré São José Cuida de nós São José São José Patriarca e guardião Patriarca e guardião Da nossa fé São José Cuida de nós São José Como cuidaste A família de Nazaré São José Cuida de nós São José Patriarca e guardião Patriarca e guardião Da nossa fé Cuida de nós São José Patriarca e guardião da nossa fé Assim, nesta obra do ano da Misericórdia Famílias cantam São José Família Santuário de Misericórdia onde São José tem um papel especialíssimo Queremos pedir a Deus Nosso Senhor Que na sua amorosa Providência Assim, elegeu São José Para a esposa Sua esposa Santíssima Nos conceda o favor de tê-lo como intercessor no céu É isso que queremos pedir hoje É isso que queremos viver hoje Em cada dia da nossa vida Até ao último momento determinante A noção da nossa morte Sem queremos tê-lo na terra General Como nosso protetor E assim Chegamos ao fim desta consagração Chegamos ao fim Desta preparação Melhor dizendo Peço desculpa A consagração acontecerá de seguida na Santíssima Eucaristia Chegamos ao fim da preparação Estou certo Estou certo da alegria do bem espiritual que tem feito estes 33 dias Estou eventualmente até de quem entrou a meio porque não dizer a graça de Deus nunca deixa ninguém para trás Muitos dos últimos serão dos primeiros É assim a lógica do evangelho Embora claro está quando nos é oferecido um itinerário bom que façamos com este coração aberto e o desejo de alcançar o fim para que o itinerário se propõe o itinerário significa caminho fazemos caminho para chegar a algum lugar ninguém caminha sem um destino como nós caminhamos sobre esta terra para o céu como nós quando caminhamos a pé a Fátima queremos chegar a Fátima porque caminhamos para a casa de alguém queremos chegar a casa dessa pessoa queremos chegar ao céu e este itinerário este caminho com São José é a certeza da sua companhia que na meditação de cada invocação da ladrinha São José foi assim o nosso mote e é justo dizer com a ajuda do padre Donald Calloway conhecido no mundo inteiro um americano que tem colocado assim esta obra das maravilhas do nosso Pai Espiritual São José como uma base forte para quantos querem viver a espiritualidade josefina quantos querem preparar-se e assim também São José me quis a mim agraciar pessoalmente com a sua obra em português não de Portugal que infelizmente a Rádio Maria traduziu traduzimos para a realização aqui na Consagração mas não está publicado mas São José fez-nos chegar desde o Brasil desde lá bem longe fez-nos chegar por providência assim São José sempre providencia o que é essencial e quis quero eu ler como um já não como uma ajuda que não irá servir esse livro no português do Brasil mas como sinal da alegria de São José e de que está feliz que tínhamos feito este itinerário que estejamos hoje no seu dia a consagrar cada um de nós as nossas famílias porque não dizer o nosso país especialmente o mundo inteiro a Rádio Maria mais uma vez há um ano há um ano estamos nós em preparação já próxima do início das emissões da Rádio Maria e desde Herba a sede da família mundial da Rádio Maria assim rezamos participamos lembro-me online ter presidido a oração a renovação da consagração de todas as Rádios Maria foi uma profunda alegria e claro está logo este desejo de entregar cada obra cada necessidade cada dificuldade a Rádio Maria é a presença de Deus mas não é fácil viver a presença de Deus as dificuldades da mais diversa ordem surgem assim de quem quer servir a Deus quem quer seguir a Deus na vida de cada um de nós na vida dos nossos voluntários na vida de quem gera rádio na vida de quem presta a sua voz aos microfones em todas as dimensões na vida da providência das necessidades materiais que é melhor do que São José e hoje nós lembramos a São José o guardião e patriarca da nossa fé modelo da nossa fé assim saberão foi o nosso Pai na fé agora em São José e esse Pai dado por Deus feito que Deus se tornou presente na terra confiado aos cuidados do seu Pai adotivo José embora numa das meditações lembre-me ter refletido bem que Jesus nunca terá chamado Pai adotivo não é? é algo que chama-lo Pai Ele é verdadeiro Pai embora sabemos que Nossa Senhora concebeu pelo poder do Espírito Santo no seu seio virginal assim pois bem chegamos ao fim hoje caríssimo ouvinte vai consagrar-se inteiramente a São José este itinerário de consagração a São José é tão amplo tão denso tem vindo a desenvolver-se desde há muito tempo como vimos aqui a certa altura levou séculos a evoluir e a amadrecer nos últimos três séculos diria se tornou assim mais conhecido as obras sobre São José as congregações dedicadas a São José o escrito sobre São José diria que a arma secreta da consagração a São José toma agora um corpo definido e sólido nestes tempos de combate espiritual agora que a consagração a São José foi revelada Deus escolheu escolheu-a a si para receber uma grande benção da vida espiritual nos sintamos hoje eleitos neste tempo da história nestes momentos difíceis para fazer parte deste itinerário desta consagração a São José destes filhos de São José estaremos conscientes verdadeiramente a poucos minutos desta consagração do quão abençoados seremos estaremos conscientes é que desde os tempos mais remotos os santos teriam ficado encantados por dispor de um método de preparação e consagração a São José como nós temos agora formulado e tivemos a oportunidade aqui de procurá-los os santos sabiam da grandeza e das maravilhas de São José e cada santo ou santa de Deus da sua maneira procurou honrá-lo amá-lo com amor de filial com amor de filhos mas na história da igreja sou eu é o caro ouvinte somos nós a quem temos este privilégio a quem é dado viver num tempo de extraordinária devoção a São José devemos dizer é o tempo de São José chegou o tempo de São José chegou hoje claro que já chegou há 150 anos quando foi proclamado desculpa quando foi proclamado padroeiro da Santa Igreja já surgiu estes tempos que é o hoje tiveram início já há algum tempo mas o que é o tempo à luz dos milhões de anos à luz de mesmo à luz da vida da igreja dois mil anos aqui vimos na pedagogia de Deus segundo a pedagogia de Deus para nos ensinar o lugar de São José e também na nossa necessidade diante da intercessão de São José é o tempo de São José devemos afirmá-lo assim a Santíssima Trindade o Pai o Filho e o Espírito Santo desejam que cada um de nós conheça mais São José que o ame mais no mundo de hoje por isso somos convidados a imitar as virtudes que aqui fomos percorrendo que aqui fomos vendo a santidade do coração puro de São José com São José a seu lado a virtude e a santidade irão crescer a sua vida estamos cobertos e protegidos pelo manto paternal de São José não é por acaso que há a evolução também do Manto de São José para muitos já conhecida para outros não tantos já aqui falamos um pouco é difícil de sintetizar 32 catequeses a 33ª é todo um percurso que está disponível que está disponível